Abertura Bem-vindo, convido a assistir a mais uma edição do PSD TV. Marco António Costa em Viana do Castelo, José Matos Rosa e os 40 anos do PSD, Carlos Carreiras em declaração à imprensa, Teresa Leal Coelho em iniciativas partidárias, Paulo Rangel, vice-presidente do grupo do PPE e sinais positivos. Marco António Costa esteve em Valença, Arcos de Valdevez e Viana do Castelo, onde visitou várias empresas e instituições e reuniu com empresários, deputados, presidentes de Câmara, autarcas e estruturas do PSD no distrito de Viana do Castelo. Questionado pelos jornalistas sobre os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, que comprovam a previsão do crescimento da nossa economia em 2014, o vice-presidente do PSD afirmou que é uma excelente notícia e isso decorre do comportamento que a nossa economia tem vindo a ter desde o segundo trimestre de 2013 e que seguramente se manterá no ano de 2014. Um pouco por todo o país, o partido continua a celebrar os 40 anos de democracia, 40 anos de PSD. José Matos Rosa esteve presente em Almada, Évora e Pombal, iniciativas que, para além de recordarem a história do PSD, homenagearam os militantes com 40 anos de filiação. Foi com Miguel Salvato, o novo presidente da Comissão Política, e Bruno Vitorim, presidente adestrital de Setúbal, que o secretário-geral homenageou aqueles que, desde sempre, defenderam as cores, sociais-democratas e Almada. Em Évora, foi com o presidente adestrital, António Costa da Silva, que se celebraram os 40 anos adestrital. Já em Pombal, a trotulha de homenagem ao ex-presidente do PSD e primeiro-ministro de Portugal, Carlos Mota Pinto, contou com a presença do ex-líder Fernando Nogueira, de Calvão da Silva, Fernando Costa, Pedro Pimpão, Paulo Mota Pinto e Fernanda Mota Pinto. O vice-presidente do PSD, Carlos Carreiras, enalteceu o discurso do presidente da República no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Carlos Carreiras definiu a intervenção do chefe de Estado como de grande e profundo patriotismo. Sobre as condições para acordos políticos, o PSD defende que têm de existir sempre bases de compromissos políticos e o partido mostrou sempre abertura, mais do que suficiente para estes mesmos compromissos. A vice-presidente do PSD, Teresa Leal Coelho, esteve presente nas tomadas de posse da secção de Faro, liderada novamente por Cristóvão Norte e de cabeceiras de basto que tem Duarte Bastos como novo presidente. O cabeça de lista da Aliança Portugal às Eleições Europeias, Paulo Vangel, foi novamente eleito vice-presidente do grupo do PPE no Parlamento Europeu. O primeiro leilão da dívida de longo prazo após o final do programa da Troika contou com uma forte procura que fez baixar os juros a 10 anos. Também os juros a dois anos bateram na semana passada mínimos históricos. Segundo dados do INE, o PIB aumentou 1,3% no primeiro trimestre deste ano, acentuando a tendência de crescimento da nossa economia. O PSD TV termina aqui. Siga-nos no dia-a-dia através do nosso site psd.pt, Facebook, canal no YouTube, Twitter, Flickr e Instagram. Até para a semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri